Estão se identificados porque aquilo aconteceu em plena luz do dia e foram militantes da J.M.P.L.A. Diziam que o território do Kazenga é o território do M.P.L.A. O Bloco Democrático denunciou por meio de uma conferência de imprensa esta quinta-feira atos de intolerância política e a vandalização das suas sedes nas províncias do Moxico, Lunda Norte e o secretariado municipal do Kazenga, em Luanda. A intolerância é cultura para muitos, mas é também prática e mecanismo de poder da parte de várias pessoas que assumiram a personificação do poder como regra para se manter no poder. Este modo de ação que os inimigos da cultura democrática assumiram demonstra que a única cultura política que têm é o de não conviver na diferença e no pluralismo de opinião. Uma manifestação que se caracteriza pelos constantes crimes contra as entidades públicas e, maiormente, contra autores políticos da oposição. Há anos que o Bloco Democrático tem sido vítima da intolerância política. Parte das suas lideranças tem sofrido várias perseguições, como aconteceu recentemente com o secretário municipal do Cubal, Henrique Gueleng, que se viu obrigado a abandonar a sua residência e a sua família, refugiando-se na província de Luanda, porque estava em perigo a sua vida. No mês de junho, tivemos acontecimentos sequenciados e que nos chamaram a atenção. Três sedes do Partido Bloco Democrático foram vandalizadas, nomeadamente a sede do município do Kazenga, a sede provincial da Lunda Norte, a sede provincial do Moxico. Todas estas vandalizadas e roubadas do interior das sedes, tudo aquilo que o Partido tem como patrimônio ao nível das províncias e dos municípios. Referente à vandalização do secretariado municipal do Kazenga, o secretário-geral do Partido, Moata Sebastião, diz que os impliquados são membros da JMPL, braço juvenil do Partido Estado. Estão, sim, identificados, porque aquilo aconteceu em plena luz do dia e foram militantes da JMPL, pelo menos. Estavam identificados e vestidos de camisolas do Partido e até porque diziam que o território do Kazenga é o território do MPL. Portanto, em relação ao Kazenga, nós temos, sim, essas suas identificadas. Estamos à espera que a polícia se pronuncie em relação a isso. Sobre as vandalizações, nós tivemos danos elevados na província de Moxico porque, para além de levar o patrimônio do Partido, também quebraram as portas, os vidros, as janelas. Portanto, há danos materiais muito fortes, consideráveis, digo, e que ainda está se fazendo levantamento porque nós temos que ressarcir isso ao proprietário da residência. Sobre o patrimônio elevado do Partido, nós estamos a falar de um patrimônio de mais ou menos 600 mil kuanzas, computadores, impressoras, para além dos documentos do Partido que foram roubados. O Secretariado Nacional do Bloco Democrático repudia e condena de forma energética o referido ato que diz ser criminoso, cuja denúncia a crime já foi apresentada aos órgãos da Polícia Nacional. Estas práticas demonstram claramente a falta de maturidade política daqueles militantes e exigimos respeito e, se faltar alguma educação política, o Bloco Democrático assume o compromisso de os orientar, de modos a perceberem que não se constrói nação forte, com gente sem qualquer cultura democrática, cujo fundamento está o facto de respeitar os diferentes. O Bloco condena, convém imensa, toda e qualquer prática de intolerância, sobretudo quando ele tem origem nos políticos. Este comportamento é nada bom para a qualidade política e de participação política que os angolanos esperam dos políticos. O país só é intolerante porque é governado na base da intolerância. O certame realizado na sua sede nacional serviu igualmente para o lançamento do programa de atividades alusivas ao 14º aniversário dos bloquistas. Apesar de estarmos vivendo momentos terríveis de perseguição política, o partido celebra no próximo dia 4 de julho o seu 14º aniversário. Um partido que não surgiu para defender interesses de grupos, surge enraizado nas lutas populares e tem como compromisso incontestável a defesa dos trabalhadores, da democracia, de uma sociedade mais justa e igualitária. Não basta viver, não basta ter salário, é preciso saber distribuir a riqueza do país. Nós acreditamos nisso e é por isso que a nossa existência sempre foi um incômodo porque não nos alinhamos à roubalheira. As atividades que levaremos a cabo começam com esta conferência de imprensa e terminarão no dia 20 de julho de 2024 com atividade de massas que será presidida pelo presidente Filomeno Vira Lopes. O ato central das atividades alusivas a mais um aniversário do Partido Bloco Democrático acontece a 20 de julho em Cacoaco.